Preso nessa cela de ossos, carne e sangue Dando homens a quem não sabe o que dizem a quem tem Só espero a hora em que o mundo estanque Pra me aproveitar do conforto de não ser mais ninguém E vou virar a própria mesa, quero dar uma nova cadeia Vou beber uma roubada nas ideias dos pais que cura aí Pra ter Jesus numa foto, de abelada dos avançamentos Vou virar uma antiga foto, pra seus preentes dos tratamentos De um lembro de outras estradas E se vai ver tudo, vai na igreja São canadas, letras afagadas E a cancha de abril sem a boca ali Nada no passado Tudo no futuro Espalhando o que já está louco no que a vida ofereceu Sobre a luz da luna, mesmo do sol claro Não importa o mesmo que eu falo, meu negócio é viver E vou virar a própria mesa, quero dar uma nova cadeia Vou beber uma roubada nas ideias dos pais que cura aí Pra ter Jesus numa foto, de abelada dos avançamentos E se vai ver tudo, vai lá E se vai ver tudo, vai feliz E se vai ver tudo na teNT a volta E se vai ver tudo na teNT a foto E a cancha de abril sem a boca ali E se vai ver tudo na teNT a против mão Ai di jantar, macho, maravilha E a cancha de abril sem a boca ali Legenda Adriana Zanotto